Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal no YouTube, Roberto Rodrigues, reflexo terapeuta podal. E aqui dando sequência nos nossos vídeos, nos nossos estudos, para alguns alunos que ganharam bônus na compra dos meus cursos, e algumas promoções especiais que nós fizemos, essa semana nós conversamos com a Aldeneide. A Aldeneide é de Campina Grande, Paraíba, e foi muito bacana o nosso bate-papo, a aula-terapia, que é uma aula misturada com terapia que a gente faz online, e ela acabou depois gravando um vídeo, que eu vou colocar aqui para vocês, para vocês assistirem, sobre o que ela achou da terapia, como que ela se sentiu sendo atendida. Então, assistam o vídeo aí com a gente. Bom dia, pessoal. Aqui é Aldeneide, que está falando, diretamente da Paraíba. Acabei de fazer a sessão aqui, online, com o professor Roberto Rodrigues. Esse excelente profissional, excelente terapeuta, esse reflexo terapeuta, de mão cheia. Graças a Deus, foi excelente, excelente mesmo. Foi muito bom, muito bom, na terapia, né? E assim, só agradecer. Agradecer a Deus, agradecer a Ele. E assim, aproveitem, minha gente, aproveitem. Foi maravilhoso. Então, foi muito legal assistir o vídeo da Aldeneide, né? Deixou um depoimento muito bacana. Agradeço muito a Aldeneide por essas palavras, assim, carinhosas, de incentivo para com o nosso trabalho. Eu faço tudo isso, esses procedimentos de massagem nos pés, que aprendi a fazer. E procuro transferir conhecimento para vocês. Faço isso com muito gosto, com muito carinho. E espero, cada vez mais, auxiliar muito mais pessoas, né? A Aldeneide está lá em Campina Grande, na Paraíba, para cima dela e dos lados, né? Lá no norte, nordeste do país, tem vários alunos meus lá também, fazendo o curso online. E aqui em Sorocaba, né? Onde eu resido, onde eu tenho meu espaço terapêutico, também faço os meus atendimentos aqui. E também tenho cursos presenciais, tá? Aqui na descrição tem o meu contato. Se você quiser saber a agenda de cursos, né? É só passar um zap para mim, mandar uma mensagem, que aí eu te passo a programação de curso atual, tá bom? Obrigadão, Aldeneide, brigadão a todos. Então, se você já fez o curso comigo e ainda não fez a sua aula bônus, né? Se você ganhou a sua aula bônus ou se você quer ganhar, entre em contato para a gente conversar, bater um papo. E se você se sentir à vontade, como a Aldeneide se sentiu à vontade para gravar um vídeo, né? Falar algumas palavras, será muito gratificante, tá bom? Aldeneide, brigadão. Obrigado a todos e a todas. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.